E aí pessoal beleza aqui quem fala é o Cotinho aqui e mano simplesmente eu tava jogando aqui de boa e no vídeo passado aí muitos tava falando aí que não era meu crisma cara como assim mano aliás muitos não né foi só dois aí cara o vídeo foi narrado porque simplesmente bugou né velho mas né nem sempre né mano vamos agredar todos né mas galera no vídeo de hoje vou mostrar quem eu consegui né velho vai aparecer o vídeo aí agora Então você viu né galera mano eu tava entre escolha entre o Sérgio Ramos e o Kenny cara e veio os dois e veio os dois galera olha isso mano eu não tô acreditando cara simplesmente velho muito bom e eu queria que se vocês quisesse aí que eu volto com aquela minha série lá que eu tinha feito lá que foi o versus aí aí eu vou fazer o Griezmann versus o Kenny mano ó os dois tá ambos tá 9 e 9 né somando que esse aqui tem 10 de impulso e o outro tem 5 né então eu quero que vocês deixem no comentário aí se vocês querem que eu faço é quem e versus o Griezmann mano então deixa nos comentários se tiver muito like eu vou escutar vocês né velho então eu também queria que vocês deixassem o seguinte nos comentários é deixa eu colocar aqui o meu vamos pegar esse aqui de volta né o mito é vale a pena ó eu vou pegar eu vou ter que colocar o Sérgio Ramos no meu time de qualquer jeito talvez eu acho né ó eu tiro ou o Davi Luiz ou o pique mano eu acho que muitos vão falar o pique né velho mas ó o pique o bom opção dele é que minha zaga toda vai ficar com o mesmo impulso isso que é o bom do pique galera olha isso minha zaga inteira vai ficar com o mesmo impulso que é o único que eu tenho nível 11 é o único que eu tenho nível 11 então minha zaga inteira vai ficar com esse impulso eu queria que vocês deixassem no comentário qual que vale a pena aí mano se ficar se eu fico com pique ou se eu fico com Davi Luiz né vai tá aí nos cards aqui em cima aí agora se eu lembrar de colocar né que às vezes eu esqueço então tá aí meu time tá assim eu vou comprar um meia e bom e tipo aos qual que eu vou focar agora é só fim de uma era eu vou tentar pegar aqui um volantão Pirlo né e o meia aqui que vai ser ou cacau de bala pode vir qualquer um cara só sei que meu time já está formado velho nossa mano esses mc aqui eu posso até trocar mas cara meu time tá muito bom velho a minha zaga eu só posso trocar o pique mano porque o resto cara é muito bom vou mostrar para vocês como tá esse coleman olha isso cara mano lateral muito bom velho esse Jorge aqui também tá muito monstro então meu time galera tá ficando muito bom velho muito muito bom eu joguei o Caleron já em cima aqui desse QN por isso que ele tá assim né se vocês fossem perguntar eu fiz isso cagada que eu acho que eu tinha que lançar o Van Persie né mano eu tinha ou tinha que ter esperado né esperado lá depois fazia mas eu queria muito ver esse QN como que ele ficava no mesmo ger né já para comparar ele com o com o caraca com o Griezmann né então galera no vídeo de hoje vamos jogar com esses meu time mito aqui no internacional mesmo né ah não vou jogar com o time mito não vou jogar aqui com esse time aqui mesmo porque falta pouco aí e queria avisar para vocês que quando tá saindo esse vídeo na mesma hora que tá saindo esse vídeo tá passando live lá na Cube TV mano vai lá na Cube que você vai assistir a minha live de muito boa né mano provavelmente já deve tá em live né velho a hora que tá saindo esse vídeo aqui eu já vou começar a live lá na Cube né aliás tem gente que vai assistir a live depois assistir o vídeo né por aí então deixa eu voltar aqui que que eu ia fazer tá eu ia jogar aqui de um branco aqui né galera então bora aqui manos eu vou mostrar para vocês se esse game tá monstro né velho eu já testei ele né é claro que eu já testei ele é a primeira coisa que eu fiz e cara eu não vou dar spoiler agora vocês vão ver em vídeo e eu quero que vocês deixam a nota de vocês no comentário tipo deixa hashtag quem e deixa a nota tipo 9.9 até 10 entendeu galera até 10 tipo 9.9 ou 8.5 entendeu aí eu quero que vocês deixam a nota vendo ele jogar então beleza lembrando que nossa velho não foi direto né pessoal perdi o maior tempo aqui ó sobrando para ele então ó chute mais ou menos de longe ó tá aí assistir a conclusão vou falar nada ó tá aqui de novo chute fora da área né não vou falar nada só tô falando da onde que ele tá chutando ó ó quem tá aqui de novo posicionamento do menino é meio ruim né galera que vocês podem ver e ele chuta tá com a direita e que a canhota mano isso que me impressiona mais ó vão pérsia aqui né vão pérsia também pode estar aqui né velho ó essa senhora filho vão pérsia muito monstro olha isso não não chegou às vezes ele não parece né galera às vezes ele não aparece aqui mas tem o vão pérsia né mano meu ataque tá muito monstro velho se vão pérsia aqui também é muito bom ó se bomba para o gol pô nossa velho olha ele ele é o camisa 10 velho camisa 10 moleque é monstro mesmo olha isso tocou ali pro nossa pô vão pérsia velho pensava que ia tocar para ele ali o camisa 10 ali aí ó ele tá aqui no meio vou tentar fazer um chute de longe galera tum nossa foi muito fraco muito foco foi muito errado esse chute velho chute de longe é meio que assim entendeu quero que ele fica muito para frente né ele é sem tá avante por isso que não tem como pegar muito chute de longe deixa eu ver aqui se eu acho ele vai 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 acha ele cadê ele acho que aqui embaixo não caraca cadê o Harry Kane às vezes não acha mesmo lá até tava ali em cima velho tava ali ó bem no cantinho mas beleza mano eu tô ganhando todas depois que ele e o sérgio ramos chegou velho são dois jogadores mano que tão ajudando meu time muito velho mesmo que o sérgio ramos não esteja upado ele ajuda muito mais que aquele pique velho então eu tô pensando em jogar o pique em cima velho mas o duro que eu penso no impulso né mas sei lá eu quero que você deixe a opinião que meus escritos tiram a minha dúvida né então bora aí 1071 tentar chute de longe assim galera tentar deblando aqui ó ó vou entregar a nota do dible o dible dele ó a carretilha é bom ó esse aqui também é bem rápido aqui né galera e tá bom eu perdi aqui acabei perdendo a bola ali cadê ele volta aqui volta aqui rapá estamos testando beleza mano tô tô praticamente brincando aqui né velho então beleza ao chute de longe ó deu uma travada beleza olha isso cara nossa senhora aí eu fiz de tudo para ter um chute de longe que esse cara mito velho não tem como não tem como não galera não tem como esse cara é muito completo velho eu não queria falar isso cara mas quem entregar nota muito baixa velho nossa galera vocês não tem a noção cara eu não tô acreditando cara que eu ganhei ele vai nossa mano tá achando esse evento muito ruim cara tudo youtuber lá ganhando jogador assim mano e eu consegui justo jogador que eu queria velho queria muito atacante para mudar a posição né do do meu coisa faltava só onde ger para mim ser ger 107 mas eu decidi trocar a posição né velho eu não tava curtindo muito os meus mc que eles eram mais defensivo aparecia mais para atacar aí porque aquela posicionamento lá não tava curtindo muito né velho e agora vou tentar pegar o pirlo e algum meio bom mano meu time vai ficar muito velho muito mas muito bom ó vem um pérsimo é que no cantinho cara olha isso velho olha que aqui só tem quatro jogadores cinco jogadores no time oficial velho e tá ó que isso mano tô ficando muito feliz galera tá muito bom meu time velho mano mano esse vão pérsimo esse hurricane junto cara mano só tem melhor dupla se colocar aqui o griezmann ou o messi cara mano o melhor atacante cara mano nossa sem dúvida vocês vão muito pedir para mim fazer essa esse versus aqui né mano ó então aqui tem um griezmann né vou ver todos atacantes aqui galera beleza beleza deixa eu ver aqui ó o griezmann deixa eu ver aqui mais tem nossa só o griezmann e o hurricane mesmo nossa eu acho que é só o fernanditos torres fernando torres é monstro também né né tem fernando torres parça aí tem esse esse mito aqui né galera nossa mano não tô sem palavras né velho e só né mano aqui o o messi esse messi aqui também galera nossa senhora ele é muito melhor que o torres então se eu conseguir ele velho eu vou jogar o ou eu acho que eu vou deixar o vão perto de paclés né galera paclés né então mano espero que vocês tenham curtido o vídeo e antes de finalizar esse vídeo aqui se você quiser entrar na minha liga aí ó eu tô ficando alguns aqui que não joga tá se você foi que cada minha liga é porque às vezes alguns não jogam e eu kiko né mano porque pô velho ele vai ficar ganhando lá e não vai ajudar eu não joguei ainda mas na live que tá acontecendo agora né pra vocês eu tô jogando lá né velho eu vou fazer um monte de coisa na live lá vou até trocar de conta né vou ter que travar um pouquinho a live e trocar de conta pra mim jogar em outras contas beleza e talvez obra até pé aqui na live lá beleza é nóis mitos e fui E aí